Esse é o moleque da putaria, caralho! DJ LKCWB, solta a putaria, porra! Música Eu estou rebolando, chamando o seu nome Eu estou rebolando, chamando o seu nome Eu estou rebolando, chamando o seu nome Fim de cor, Jýlarka da Putaria, porra! DJ LKCW, solta a putaria, porra! Música Ae, piranha, eu estou te dizendo com CWB, moleque vai te comer, caralho. CWB, moleque vai te comer, caralho. CWB, moleque vai te comer, caralho.